Do acervo de março de 2020, na 4ª Vara Cível do Fórum Olímpio Borges, havia no acervo total 6.892 processos, arquivados 2.097, ativos 4.503, físicos no acervo 3.485, um total de processos ativos de 7.988, paralisados a mais de 100 dias sem motivo legal, 937, e conclusos 5.043, além disso, conclusos para julgamento 325. Foi uma realidade um pouco difícil, porque nós tínhamos muitos processos físicos, que eram mais de 3 mil, e os processos virtualizados, então totalizava quase 8 mil processos. Desses quase 8 mil processos, nós tivemos aqui quase 5 mil conclusos. Conclusão, para explicar para quem não é do direito, são processos que estão na vaga, mas estão no gabinete para o juiz decidir. O juiz tem que tomar alguma providência. Isso é o processo concluso. Então nós tínhamos mais 5 mil. Foi uma realidade bem dura, mas nós então tínhamos que traçar algum objetivo, traçar metas, daí que nós pensamos em fazer o planejamento estratégico para mudar essa realidade. Em novembro de 2022, no acervo total, haviam 13 mil 845 processos, arquivados 8.401, ativos 5.287, no acervo 269, ativos no total 5.557, paralisados a mais de 100 dias, sem motivo legal 26, conclusos para despacho e decisão 686, e conclusos para julgamento 117. Nós fizemos o planejamento estratégico e aí, junto com a Corregedoria Geral de Justiça, que nos auxiliou, nós fizemos um planejamento para um ano. E dentro desse um ano, nós tivemos uma meta, a primeira meta era a redução do acervo em 5%, e nesse um ano nós conseguimos reduzir 15%, como também redução de número de processos que tramitavam mais tempo, o que nós chamamos de meta 2, aqueles processos distribuídos até o ano de 2017, que nós também conseguimos reduzir consideravelmente. Então, daquela realidade, 5 mil processos conclusos, hoje nós temos em torno de 800 processos, e nós conseguimos reduzir também o tempo de espera para um despacho, decisão ou sentença. Hoje, o tempo de espera, ele varia de 60 a 90 dias. Na época que nós assumimos, tínhamos aqui processos conclusos alguns há mais de anos, esperando uma decisão ou um simples despacho. Então, foi isso. Graças a Deus, como eu disse, a equipe, sempre pessoas muito qualificadas e comprometidas, se não fossem os servidores, a escrivã, os estagiários, os interseguizados, com o seu comprometimento, a sua vontade de prestar esse serviço, não teríamos conseguido chegar a esses números. Os dados mostram redução no acervo de 7.988 processos para 5.557, o que representa uma diminuição de 30,4% em dois anos e oito meses, cumprimento de 92,53% da meta 2 do Conselho Nacional de Justiça no ano de 2021, em existência de processos conclusos há mais de 100 dias para despacho, decisão ou sentença, existência de apenas 26 processos paralisados há mais de 100 dias na secretaria. Nós tínhamos muitos processos aqui no gabinete mesmo, pilhas de processos físicos e com a virtualização desses processos, com quase 3 mil processos, ficou mais fácil e ágil para trabalhar com o EGIS no sistema informatizado, porque hoje em qualquer lugar do mundo você tem acesso ao processo. Então, isso facilitou o trâmite desses processos e, como eu disse, para a equipe é algo assim incomensurável, não tem como expressar a felicidade de todos aqui que compõem a 4ª Vara Civil, porque é uma realidade completamente diferente da que nós tínhamos, quando aqui chegamos há quase 3 anos. Como eu disse, cheguei em março de 2020, a unidade foi instalada em novembro de 2019. Então, é expressivo para nós, mas muito mais expressivo para a população, que, como eu disse, necessita que esses processos sejam julgados com um tempo razoável, porque a razoável duração do processo é um direito fundamental que está consignado na própria Constituição da República. Além disso, 2.276 processos com virtualizações finalizadas. Desde março de 2020, uma média mensal de 218 sentenças, 181 decisões, 842 despachos, 36 audiências e 212 baixas definitivas de processos. Para o próximo ano, os planos são de fazer com que os números continuem caindo. São números muito relevantes, porque o CNDJ, Conselho Nacional de Justiça, ele estabelece metas para os juízes. Então, os juízes de todo o Brasil têm meta 1 a 12. A meta 1 é a redução do acervo. A meta 2 é julgar processos mais antigos. E existe também uma produtividade mínima mensal, essa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para os juízes. E nós conseguimos superar e muito, talvez triplicando, pelo menos em número de sentenças, essa produtividade mínima. Então, isso revela o comprometimento de todos esses servidores terceirizados e, principalmente, também os estagiários. Que eu deixo aqui o meu registro e agradecimento, porque os estagiários vêm e vão, eles ficam, no máximo, dois anos, mas eles deixam uma contribuição muito grande para o Poder Judiciário e para a população. E nós temos que enaltecer esses estagiários, porque eles têm uma importância muito grande para nós. Então, eu queria aqui deixar o agradecimento para todos e também aos estagiários.